Olá galera do meu canal, uma boa tarde a todos aí mostrar pra vocês aí ó, fazer um registro aí dessa máquina aí ó, que diretamente aqui do Graal Market Dutra, aqui as margens da rodovia Presidente Dutra, mostrar esse carro aí ó, da empresa Expresso Guanabara, aí, prefixo 944 né, tá aí um carro trucado né, trucadinha aí no truque, 6x2, vocês podem conferir aí no vídeo ó, aí ó, carro aí da Expresso Guanabara, aí, carro executivo né, carro executivo, aí, carroceria da Marco Polo né, Marco Paradiso 1200, chassi, chassi Mercedes, Mercedão aí ó, e saiu de São Paulo né, destino Campina Grande, São Paulo para Campina Grande aí ó, carro da Expresso Guanabara, mostrando aí para vocês aí ó, New G7 né, o carro New G7, aí ó, New G7, agora são exatamente, é, são quase 2 horas da tarde né, para ser exato aí, são 15 para as duas né, 1h45, e filmando aí para vocês aqui ó, esse carro aqui na Grau, na Grau Market, tá bom pessoal? Daqui a pouco eu volto aí ó, para estar pegando a saída desse carro aí, tá bom? Aí eu chamo vocês aí do canal, tá vendo? Mostrando aí, 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 carrinho aí da Expresso Guanabara, tá bom? Fique no aguarde aí, eu já chamo vocês aí, aí tá saindo o carro aí da Guanabara, daqui do Graal, desde já não posso esquecer de, não posso esquecer de dar um salve aí para o, que também é motorista da Guanabara, o Romilson, Romilson é o chauffeur né, que é motorista que me atendeu bem aqui, aqui, ele conversou um pouquinho comigo aqui, foi super educado, esse vídeo eu tenho que, eu tenho que dedicar, dedicar ele aí ó, ele que é motorista da Expresso Guanabara, aí Romilson, um salve aí para você viu meu amigo? E esse carro vai passar lá em Governador Valadares lá, a terra do meu amigo Hilton Roberto Bus, também, estou deixando um salve para ele, um salve aí Hilton Roberto, tá aí ó, a Arara Azul aí, vai passar aí ó, em Governador Valadares viu? Então, esse vídeo aí ó, gravando para vocês aqui, esse carro da Expresso Guanabara, de Campina Grande para São Paulo, é, não, de São Paulo para Campina Grande, São Paulo para Campina Grande aí ó, mostrar a saída aí, com exclusividade aí para o canal, aí, agora sim está saindo o carro aí da Expresso Guanabara aí ó, vamos com Deus, Deus acompanha aí vocês aí, com Deus, aí ó, aí ó, está saindo aí, aí o carro, na Guanabara aí ó, aqui do Graal Market Dutra, aí ó, hoje dia 26, dia 26 de setembro, 2020, horário deve ser duas horas, duas e pouquinha, não sei, está lá ó, foi embora aí o carro da Guanabara, então é isso aí ó, aqui do Graal Market, Guararema, Market Dutra, aí ó, Graal Market é o que liga, venha conhecer aqui, esse ponto de apoio aqui, aqui o Graal, se estiver, passei aí, ou por acaso aí, passando, venha aqui, conferir aí, atendimento aí, de primeira qualidade, funcionário, super educado, e é isso aí, tá bom pessoal, então muito obrigado aí, ao pessoal inscrito, quem não é inscrito também, que é visitante, mas sempre está lá, comentando nos vídeos, agradeço aí a força, tá bom, um abraço a todos aí, fiquem com Deus, e um ótimo final de semana, falou, tchau, tchau. Tchau,